É evidente que são medidas rupturas, aquelas que ontem foram apresentadas pelo Primeiro-Ministro há as 20 anos na televisão. Na segunda-feira vamos conhecer melhor, e nos dias seguintes com a apresentação do Orçamento de Estado na Assembleia Pública, vamos conhecer melhor um conjunto das propostas. Sejo e espero que aquilo que o Orçamento de Estado para 2012 contempla de mais grave que esteja já anunciado. É essa a expectativa que tenho. E portanto, desejar que estas medidas sejam as suficientes para que durante 2012 e 2013 consigamos devolver um rumo e um equilíbrio às nossas contas públicas e desejar que também todo este conjunto de medidas que têm sido anunciadas e que tenham a ser propostas que de facto se consigam resultados positivos e que estes resultados sejam evidentemente em benefício de todos nós e de todos os portugueses e sobretudo deste país que precisa urgentemente voltar a pós a credibilidade e sobretudo as suas contas em dia. Como diz o nosso Presidente da República, tem que haver alguma contrapartida positiva e favorável destes sacrifícios que estão a ser impostos aos portugueses. Eu penso que é só aí que eu acho que é neste equilíbrio que tem que existir. Ou seja, a economia tem que crescer algo. Tem que haver aqui algum mecanismo de incentivo, quer aos cidadãos, quer às empresas. E em particular, falando dos cataseiros, eu diria que os cataseiros têm que sentir alguma mudança na trajetória do país no sentido que estamos a dar um salto para fugir desta crise e para ultrapassar estas dificuldades. Agora, como é que nós vamos conseguir isso? Não é fácil. As medidas que existem não são fáceis. As poucas autarquias estão a ser colocadas neste momento num patamar de exigência, de dificuldades imenso, que não estão também a conseguir suprir e a ultrapassar os obstáculos que não estão a ser colocados. Estamos com uma exigência enorme em termos de pagamentos de bívidas, afirmadores, empreiteiros. Estamos a penalizar a economia real e também precisamos de ajuda. Também precisamos que, por via da banca e por via de decisões da administração central, haja mecanismos que permitam trazer para cá apoios e medidas que, por sua vez, depois levem à concretização de uma economia real que seja mais ajudada, nomeadamente as nossas empresas. Quer dizer, aquilo que me parece importante realçar é de que os cortes que vai haver, de 6,5% vão ter reflexos, vão ter reflexos para as autarquias, vão ter reflexos porque nós também não vamos conseguir ajudar nem as associações, nem ajudar os nossos cidadãos e empresas na área social, nas áreas da educação, da cultura e do desporto, como era necessário. Quer dizer, há efetivamente que haver aqui consciência e, em resumo, no seguinte. Há sacrifícios que são sempre os portugueses, porque a situação económica e social é muito difícil, mas, por outro lado, também tem que haver um contrapeso numa perspectiva de ajudar as principais entidades, seja o Estado, neste caso, em particular, eu distinguiria o grande papel que as autarquias têm no investimento, no emprego e na área social, seja as nossas empresas que precisam de sustentar e de manter, já não estou a falar em criar, de manter os postos de trabalho. E só assim é que as nossas famílias conseguem levantar. A situação está muito difícil e estão a ser exigidos os sacrifícios aos portugueses e nós ainda não vimos uma luz ao fundo do túnel em relação àquilo que são as medidas fundamentais e estruturais para ajudar-nos a todos e à economia portuguesa a ultrapassar esta crise. E não vale a pena estarmos a olhar para trás e a dizer que o buraco em que nos meteram foi um buraco muito grande. O que importa agora é sair fora dele. Foi surpreendido pela declaração do Primeiro-Ministro à Nação sobre o Orçamento de Estado para 2012. Apenas o que sei foi aquilo que Pedro Passos Coelho disse. Acho que a receita para salvar o doente está a matar lentamente o doente. Não se compreende que não tenha dito absolutamente nada sobre movimentos de bolsa, não tenha dito absolutamente nada sobre transações capitalistas que não provocam um único posto de trabalho. Não criam emprego, não criam nada. Sobre essa gente, Pedro Passos Coelho, calou-se. Sobre os trabalhadores, cai, mais uma vez, todo o esforço. Não é possível, no momento em que os cidadãos não tiverem dinheiro para que o mesmo circule, as empresas não podem vender. Se as empresas não podem vender, os trabalhadores são despedidos. Portanto, parece-me que Pedro Passos Coelho, PSD e CDS estão a retomar o caminho que a Grécia tomou. Agora, tenho pena, tenho mesmo muita pena, porque acho que outra solução era possível, como se tem visto em outros países, mas o neoliberalismo e a cegueira e a obsessão de uma utopia, e uma utopia mortal, que diz que o mercado sabe mais e vale mais do que a vida das pessoas. O que eu acho sobre o orçamento do Estado é que é um orçamento duríssimo para a população em geral, mais para com os funcionários públicos do que propriamente para as entidades privadas. Funcionários públicos e reformados. É um orçamento pesadíssimo. O que é que me apresenta mais dizer? Penso que isto é um caminho que tem que ser seguido, ou hoje, ou mais tarde, porque se não é a falência do país, se não tivermos já completamente falidos, quando se deve seis vezes mais que aquilo que se produz no país, com certeza terá que haver medidas. Não vão ser bem recebidas por nós, população. Uma vez mais, a classe média está a pagar. E continua a ser duro. É muito duro. Vai ser um ano terrível para as empresas. Mas há uma coisa que é muito importante que ninguém falou. A nível de investimento de obras públicas, penso que nada foi dito. Se as obras públicas para isso, o investimento público para agora é a morte. É a morte da nossa economia. Mas já não foram surpresas nenhuma, porque, digamos que as ameaças já vinham de trás, e, portanto, não foram surpresas. Agora, aquelas são lastimáveis, e são, porque o povo português, e cada um de nós sendo na pele, tudo estamos a sofrer, e o que vem aí, face àquilo que foi anunciado, é um autêntico estupro aos direitos, às necessidades básicas do povo português. E, portanto, eu não posso, de forma alguma, estar de acordo. Pelo contrário, eu denuncio que estão a fazer pagar o povo português por coisas que os governantes, durante estas décadas, têm vindo a fazer e a cavar. Os buracos todos que estão a aparecer e foram, enfim, vamos lá ver se não aparecem mais. E, portanto, quem tem beneficiado desta situação toda, que gerou, portanto, a situação atual, é, sim, sobre essa economia incidir a maior parte dos custos da crise. E, também, estamos a ser, estamos, quer dizer, está o Governo já a ser mais propista que o Papa, porque está a ultrapassar largamente os compromissos assumidos pelo Governo português com a Troika, com a FMI, com o Banco Central Europeu e com a Comunidade Europeia. Portanto, estamos, de facto, a ser mais propistas que o Papa, e, portanto, embora eu entenda que o acordo não era bom nem que ter sido assinado, mas, uma vez que foi assinado, tem que ser cumprido. Isso aí, compromissos são compromissos, independente de estar ou não o acordo com eles, entendo que devem ser cumpridos. Agora, não sejamos é mais propistas que o Papa.